E um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio no celeiro. Muito valioso e de grande valor sentimental o relógio. Após extensa procura em vão, ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, o menino lhe pediu uma chance para tentar, já que todos os outros não conseguiram. Por que não? Seria uma tentativa a mais? Então o fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro. Depois de um tempo o menino saiu com o relógio em sua mão. Todos ficaram espantados. Então eu perguntei, como é que você conseguiu encontrar? O menino respondeu, eu não fiz nada, a não ser ficar sentado no chão, escutando. No silêncio eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa. Dê alguns minutos de silêncio à sua mente todos os dias, pois assim você vai ouvir a voz de Deus que vai te conduzir na direção certa e lhe ajudar a definir a sua vida. Que o seu dia seja ouvindo e seguindo a voz de Deus.